Eu não sei vocês, mas eu não consigo explicar a energia da rosa do deserto, não consigo. Mas aí logo eu percebo que ninguém explica Deus, né? Ninguém consegue explicar Deus. E eu tenho a certeza que essas rosas têm muito Deus nelas, por isso que a gente se sente tão bem perto. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um jardim em particular que vocês olham a loja, mas a loja não é 10% da RDM, sabe? A gente prefere deixar esse local ainda um pouco fechado, sem mostrar tanta coisa. Porque é meu jardim em particular onde eu renovo as energias. Eu faço questão de estar aqui pegando, sentindo essa energia e renovando. Quando eu estou para baixo, eu venho para cá e eu consigo sair renovando. É fora de sério. Assim como vocês no jardim, vocês vão conseguir explicar essa planta. É um dos propósitos dessa planta. Eu tenho a certeza que ela vai passar energia boa para a gente. Eu acho muito Deus dela que tem a essência que você passa para a gente. Não sei explicar, mas eu sei que é muito bom estar aqui perto dela. Tem muita coisa exclusiva que vocês não viram. Não vão ver agora, tenha calma. Mas vai vir um catálogo exclusivo nosso, só com plantas de semente top mesmo. Eu queria saber de vocês, se vocês também sentem essa energia no jardim de vocês. Comenta aqui se é só mais uma planta no jardim de vocês. Vocês conseguem sentir o seu chá, o seu café, a sua água perto dela e sentir essa energia positiva. Comenta aqui se é só mais uma planta no jardim de vocês.